Oi você, eu sou a Fabi. Conta aí pra mim, a sua vida e a sua carreira profissional mudaram, ou pelo menos mudaram de significado após a pandemia? Pois é, acredito que assim como eu, você também deva ter conhecido muita gente que migrou de área, seja por necessidade, seja por descontentamento com a área que estava, seja por vontade de ter um negócio próprio, ou de repente porque viu uma oportunidade num setor X e resolveu investir. Pois é, bastante gente mudou de área e eu também acabei entrando nessa onda. Resolvi migrar de área agora já no fim da pandemia e estou saindo da área da saúde e entrando pra área de negócios. Pra quem acompanha o canal, na última resenha de livro que eu fiz, eu comentei que eu comecei a fazer um MBA. Então, eu estou fazendo MBA em ESG, que é Meio Ambiente, Social e Governança. Então, eu estou migrando para o mundo corporativo. E tudo isso é muito desafiador porque, afinal de contas, é completamente diferente de tudo que eu estudei a minha vida toda. Afinal de contas, eu sou especialista em corpo humano e não em negócios. E, de repente, eu me vi cercada de diversos temas e termos novos como stakeholder, chairman e por aí vai. E eu já pensei, caramba, será que eu caí de paraquedas no curso errado? Será que é isso mesmo? Pois é, muitas vezes a gente acaba plantando essa dúvida na nossa própria cabeça. Mas, além de coragem de migrar de área e começar do zero, você também tem que se pensar. Se eu não fizer essa mudança agora, quando eu vou fazer? E se eu não fizer, eu vou estar feliz daqui a algum tempo? Eu sempre falei aqui no canal que eu amo o que eu faço. E eu realmente amo o que eu faço. Eu adoro a minha área, adoro trabalhar na área da saúde. Mas, olhando para o futuro, não é o que eu quero fazer quando eu tiver 50, 60 anos de idade. Hoje em dia, a expectativa de vida já está além dos 70 anos de idade. Então, vai ser cada vez mais natural que pessoas com mais idade continuem no mercado de trabalho e sejam valorizadas por isso. É muito importante a gente sempre buscar uma equidade e tentar combater o etarismo. Mas, infelizmente, quando, às vezes, a gente conta novidade para alguém, nem todo mundo acaba levando a sua novidade tão contente quanto você. E, às vezes, as pessoas acabam até sendo meio sem noção. Conta aí para mim. Por acaso, você que mudou de área deve ter ouvido a seguinte frase... Ai, mas você ficou tantos anos estudando uma coisa, gastando dinheiro e agora vai perder esse investimento todo para mudar agora? Hum, para isso é bom a gente sempre lembrar que conhecimento não tem prazo de validade. E é sempre complementar. Nunca é uma perda de tempo. Mesmo que você esteja aprendendo só para saber alguma coisa. Outra frase que você também deve ter ouvido é... Ah, mas você não sabe o que quer da vida? Nós mudamos a cada dia. Afinal de contas, tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve do mundo vai mudando quem nós somos e moldando cada vez mais o nosso caráter. E nisso, os nossos propósitos também podem mudar. Foi o meu caso. Eu comecei a cuidar de plantas, fiz curso de jardinagem e paisagismo e queria fazer hortas comunitárias em comunidades. E de repente eu vi que essa carreira que eu estou buscando agora tem uma abrangência social e de meio ambiente que é justamente o que eu busco ajudar o planeta. Então, é uma questão de propósito. Mas se você está mudando o diário porque você não sabe o que quer da vida, está tudo bem também. Eu até desconfio é quem sabe demais da vida. Então, é muito importante a gente também experimentar quantos caminhos forem possíveis. Afinal de contas, é de repente nos lugares mais improváveis que você vai se encontrar. Eu mesma sempre fui da área da saúde, fiz educação física, fisioterapia, pensei em fazer psicologia. Eu mudei totalmente. De repente, você também já pode ter ouvido que isso aí é um passatempo, não vai dar dinheiro. Só que aí você tem que lembrar também que não é todo mundo que só pensa em dinheiro. Afinal de contas, já vi diversos casos e histórias em livros de pessoas que eram executivos que ganhavam muito dinheiro e basicamente foram morar no mato, no meio de um lugar isolado, cultivar a própria terra, o próprio alimento e estar super feliz, com a vida super tranquila, sem estresse, sem gente enchendo o saco, sem chefe, na orelha o tempo todo pra bater meta. Dinheiro não é tudo pra todo mundo. Então, é importante também a gente respeitar a perspectiva e a visão das outras pessoas. De repente, elas estão enxergando muito mais além do que você imagina. E talvez do que você seja capaz. E isso me lembra eu mesma. Quando eu era adolescente, modéstia à parte, eu desenhava muito bem. E eu achava que, de repente, arte era uma coisa pra mim. Só que o que eu mais ouvia era que arte não dá dinheiro. Ah, você vai fazer o quê? Vender quadrinho? Meu pai mesmo falava, Fabiola, arte é cara. As pessoas têm dinheiro pra comprar arte. As pessoas estão precisando de dinheiro pra comer arroz com feijão. Não é pra ficar comprando quadro. E por aí. E eu realmente acabei abandonando o desenho e tudo. E hoje em dia, eu vejo pessoas que eu conheço que continuaram se dedicando à arte e se deram super bem. Fizeram carreiras e hoje eu olho pra trás e penso. Aí, de repente, poderia ter dado certo pra mim também. Só que eu não continuei. Eu não dei essa chance. Eu não insisti. Então, é muito importante a gente ver, de repente, o que é a prioridade. O dinheiro ou a realização pessoal. E eu acho que a pior delas é aquela pessoa que fala assim. Assim, você trabalhando nessa área, imagina, não tem nada a ver com você. Uau! Como as pessoas te conhecem mais do que você mesmo, né? Só que não. Então, eu acho uma visão muito simplista e até um pouco grosseira a pessoa dar esse tipo de opinião no que você faz, no que você quer fazer. Como se ela te conhecesse tão bem assim. Aí eu te pergunto, você mesmo se conhece tão bem assim? Então, é muito importante a gente lembrar também que as pessoas são muito mais do que a formação acadêmica delas. Elas podem gostar de coisas muito diferentes. Então, é muito legal até porque essas pessoas têm um leque de possibilidades muito maior do que uma pessoa que é ali setorizadinha e só, de repente, se dedica a uma área. Então, a gente ter esse respeito também com essa visão plural, com essa visão coletiva, com essa visão mais abrangente das pessoas, é o mínimo que a gente devia fazer, né? Então, conta aí pra mim. Você que resolveu migrar de área, já ouviu alguma dessas coisas? Como você lidou com isso? Ficou chateado? Só abalou a sua vontade de continuar? Então, como eu falei, mais do que coragem, é muito importante a gente se perguntar, se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? E se eu não fizer, eu vou continuar feliz? Eu vou até quando eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo? Quanto mais tempo você demora, mais velho você fica. Infelizmente, ainda tem muita gente que fala assim, Ah, mas com essa idade que eu tô, imagina, começar do zero. Ué, se de repente, daqui a 10 anos, você cansar e falar, Não, eu não aguento mais, eu tô com burnout, eu não quero mais essa área. Você vai estar 10 anos mais velha. Talvez seja um pouquinho mais demorado pra você agregar conhecimento. Afinal de contas, quanto mais tempo a gente passa sem estudar, a gente acaba ficando meio enferrujado. Acredite, só aconteceu comigo. Então, eu espero que com isso eu deixe um incentivo pra você que de repente tá pensando em migrar, tá querendo estudar uma coisa nova e tá meio na dúvida se vai dar certo ou não vai, 50% de chance pra tudo. E tenho com certeza que muitas das coisas que você temeu a vida toda, acabou não acontecendo, né? Pois é, a nossa cabeça, infelizmente, acaba sendo muito pessimista às vezes e com isso acaba afetando também o nosso tesão de fazer as coisas, né? Então, é muito importante a gente tentar manter consciência e estudar a área que a gente tá querendo entrar, ver, estudar alguns cases de sucesso, ver alguns exemplos, conversar com algumas pessoas. E se você aí também mudou de área, de que área pra que área você foi? Me conta, que eu vou querer saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.